Olá pessoal, tudo bem? O mês de fevereiro chegou e eu já tenho a nova edição da Glambox comigo aqui que é a edição glitterinada desse mês, uma caixinha que tá bem glamurosa olha só que bonitinha aqui e vieram alguns produtinhos aqui que eu gostei bastante e antes de mostrar os produtos eu sempre lembro vocês que eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, tá? O cupom DAIGLAN esse cupom ele dá 10% de desconto em qualquer plano então se você ainda não é assinante ou quer renovar a sua assinatura não esquece de usar esse cupom aqui ele é válido pro Glamcombo, tá? Pra quem quer assinar a Glambox mais a Glambag também é válido pras assinaturas avulsas da Glambox e da Glambag e também pro Glampass, né? que te dá direito de comprar os produtos da loja da Glam com desconto e quem assinar o plano anual essa semana, tá? vai ganhar um brinde na sua primeira edição que essa semana é a geleia de banho da Natura além disso, esse cupom ele também dá desconto lá na loja da Glam, tá? o desconto é diferenciado pra quem é assinante e quem não é assinante então o cupom ele dá até 12% de desconto, tá lá na loja da Glam e é válido pra qualquer compra então qualquer comprinha que você fizer por lá não esquece de usar esse cupom na finalização da compra e agora vamos aos produtos, né? deixa eu mostrar pra vocês aqui o que veio nessa caixinha desse mês olha só e eu vou começar por esse produtinho aqui super interessante que é o mousse de limpeza de rosa mosqueta da Lady Beauty é uma embalagem de 150ml e ela é bem diferente, ó porque ela já vem com um aplicador aqui, né? que é uma escovinha que você usa, né? pra fazer a limpeza do seu rosto fazer uma massagem é uma escovinha de borracha, tá? e é legal, né? porque você aperta aqui e ela já sai o sabonete dentro dessa escovinha aqui você já aplica diretamente a partir da embalagem, né? esse sabonete aqui é marcadíssimo que ele remove a maquiagem, limpa e purifica, tá? e auxilia no controle da oleosidade da pele limpando sem ressecar o interessante é que na composição ela tem glicerina tem extrato de rosa mosqueta, ácido hialurônico e ácido lático também além de ser um produto acessível, tá? porque eu encontrei ele na internet por vários preços, tá? em torno aí de R$19,90 outro produto que eu recebi foi esse protetor solar capilar aqui da Biotec, tá? ele é uma embalagem assim até bem grandinha, né? de 300ml e esse protetor solar capilar aqui ele é uma máscara sem enxágue, tá gente? e é indicado principalmente pra quando você for na praia ou na piscina ou você for se expor ao sol, né? ele ajuda a proteger contra o sol o sal e o cloro, tá? é uma fórmula sem parabéns sem óleo mineral e corante é um produto que pode ser usado diariamente e a marca indica aqui que você aplique nos cabelos úmidos antes da exposição ao sol, tá? ao mar e também à piscina e reaplicar a cada 3 horas e remover com shampoo após a exposição ao sol, tá? então é uma máscara que realmente faz esse trabalho aí de blindar, né? contra esses fatores externos, né? que podem prejudicar o nosso cabelo e esse produtinho aqui eu encontrei ele à venda por R$42,35 outro produto que veio nessa edição aqui também é bem útil pra mim eu gosto de usar é um gel anti-olheiras da Barbos Beauty, né? eu sempre recebo alguns produtinhos da Barbos Beauty na caixinha dessa vez veio esse gel aqui que ele é um gel para o contorno dos olhos, né? então ele promove clareamento progressivo de áreas escuras aqui na área dos olhos, né? é um produto interessante porque ele tem vitamina C e niacinamida, né? são dois ativos aí que ajudam bastante no clareamento então a marca diz aqui que ele promove a suavização de bolsas e olheiras uniformiza o tom da pele e promove uma hidratação intensiva, né? essa embalagem aqui ela é uma embalagem de bisnaga em formato de bisnaga, né? que veio pra mim ela tem 30ml, tá? mas a marca ela também tem uma embalagem especial com aquele aplicador metálico que é a bolinha que a gente aplica aqui em torno dos olhos massageando, né? esse produtinho aqui, ó lá no site da marca ele tá sendo vendido por R$69,90 e outro produto muito legal que eu recebi nessa edição foi essa água perfumada aqui da Feito Brasil que inclusive veio com um selinho de diamante vermelho, né? que pra quem não sabe a Glam, ela tá fazendo uma ação, né? que é de enviar produtinhos especiais pra quem é assinante com o selo diamante vermelho que são as assinantes que possuem assinatura, né? mais de 24 meses, né? mais de dois anos de assinatura ativa, tá? e dessa vez eu recebi essa água perfumada aqui da linha Dom Tropical de frutas tropicais que é a coisa mais gostosa do mundo gente eu vou deixar aí no vídeo, ó pra vocês verem mais próximo aí se vocês conseguirem ver como ela tem umas partículas, né? de brilho além de um cheiro assim incrível, gente é um cheiro delicioso e você aplica na pele, né? ela deixa a pele macia perfumada e com esses brilhozinhos, né? então ela dá esse efeito aí bem iluminado na pele que fica lindo, tá? e esse produto aqui que é de uma marca que eu amo, tá? ele tá sendo vendido por mais ou menos, ó R$74,50, tá? que a marca vende esse produto aqui através de um kit, tá? então o valor dele sai por mais ou menos R$70,00 e eu recebi também um item de maquiagem nessa caixinha que foi esse delineador líquido aqui da Vult, tá? na cor preta ele tem uma tecnologia Real Color, tá? que deixa a cor mais firme quando a gente aplica na pele, tá? um delineador básico porém muito útil, né? porque eu já tava precisando de um por aqui então chegou na minha caixinha ainda bem porque eu vou aproveitar bastante também e esse produto aqui, ó ele tá à venda lá no site da Vult por R$35,99 e somando todos os cinco produtinhos que eu recebi nessa edição de fevereiro tá? deu um total de R$242,73 eu não cheguei a fazer nenhuma troquinha no último mês lá no site da Glan então não recebi produtos a mais nessa edição, tá? então os produtos que eu recebi que foram esses cinco aqui que eu mostrei no vídeo são os produtos da edição de fevereiro, tá? que eu inclusive gostei bastante porque eu achei que os produtos desse mês, né? que vieram pra mim foram bem úteis e vão servir bastante então é isso, né? e se você ainda não é assinante e ficou com vontade de ter uma assinatura da Glanbox ou da Glanbag não esquece, tá? eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela que é o cupom da Eglan lembrando que ele dá 10% de desconto em qualquer plano além também de desconto tá lá na loja da Glan pra você aproveitar e comprar qualquer produto e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se curtiram não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos e não deixe de me seguir lá nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela, tá? que é o arroba da Iene Calmon e um beijo e até o próximo vídeo e um beijo e aí